Apesar das pessoas não terem mais medo de sair de casa, aquelas cenas de shoppings lotados não devem mais se repetir. A pandemia mudou a forma de consumo. Os corredores estão vazios, mas as vendas online estão bombando. O cliente buscou uma outra forma de nos procurar e a gente também uma outra forma de continuar com as vendas. Então, WhatsApp, Instagram são ferramentas exclusivas para a gente desenvolver esse tipo de trabalho. Então, mesmo retornando e retomando a vida normal, a gente continua com essas mesmas formas de trabalho para a gente fidelizar esses clientes. E mesmo quem está em dúvidas, não sabe o que vai dar ainda, pode contar com a ajuda de uma assistente de compras. É o que faz a Clarissa. Ela conversa com o cliente pelo WhatsApp e auxilia na escolha do presente. Esse cliente quer dar uma bolsa para a mãe. A Clarissa vai de loja em loja e fotografa as opções. Pergunta o valor limite, pergunta se tem alguma cor de preferência, tamanho, se ele sabe do gosto da mãe, por exemplo, da sogra. Porque dessa forma fica melhor da gente ajudar esse cliente a ser uma compra rápida e que atenda ele da melhor forma possível. O pagamento é feito por meio de um link virtual e a sacola chega em casa. Ele é assegurado pelo PagSeguro. Você pode estar pagando com a gente pelo cartão de crédito em três vezes, sem juros, ou até 12 vezes, ou pelo Pix. Mas tem quem prefira o método tradicional. Não tenho costume de comprar online, entendeu? Eu prefiro comprar eu mesmo, chegar na loja e escolher o que eu... Pegar no tecido, sentir... Ver, exatamente. O toque faz a diferença? Sim, faz. Para mim faz. É justamente essa possibilidade de tocar o produto que deve reaquecer as vendas. Uma pesquisa da CDL mostra que 77% das pessoas têm a intenção de presentear no Dia das Mães. Data que no ano passado foi fraca. Perdeu para o Dia dos Namorados. Em função da liberdade de sair, de olhar, de pegar, olhar na mão, que muita gente gosta de comprar e pegar nas mãos, nem principalmente de joias, relógios. Tem que ninguém gosta de comprar se não for usando, olhando ali, né? E realmente teve um aumento de mais ou menos 10% a 12% esse ano.